Música Vai o moço e vai as moças, nós leva a nossa mulher Vai brinquinho e brioso, vai o compadrinho Zé Porque depois do trabalho, vai ter um arrasta-fé Porque depois do trabalho, vai ter um arrasta-fé Se o Chico prepara a enxada, se o Chico pega o enxadão Deixa tudo bem no jeito, que nós vai lá pro grosão Nós vai começar a vencer, serviço de arruação Nós vai começar a vencer, serviço de arruação Nós vamos tudo contente, cheio de satisfação A gente trabalha muito, mas tem a compensação Depois de terça canteira, na festa do mutirão Depois de terça canteira, na festa do mutirão Música Quando terminar o serviço, se chegar lá nos ficamos Nós vai estar aqui pro terreiro, pra começar a função E quem não tiver bocina, que dança de pé no chão E quem não tiver bocina, que dança de pé no chão Música O terreiro tá em festa, é dia de mutirão Acabou por tender as violas, pra fazer a marcação Nós quer ver a caboclinha, batendo o pé no chão Nós quer ver a caboclinha, batendo o pé no chão Música 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 Música